Quase, come on! Bem-vindo, sobrinho! Hoje gravando 100% aqui ao vivo, bem-vindo mais uma vez, irmão! O cara tá treinando direto, aproveitando fazer mais uma session com ele aqui pra mostrar as habilidades do menino, que é muito bom a gente ver os caras que realmente treinam, se dedicam e tá se preparando pro campeonato. Quinta-feira tem a batalha, né? Quinta-feira tem a batalha, DJ Sobrinho versus Pita Sete Pilos. Segura o B.O. aí, hein, Pita! Tô treinando aqui, hein! Vai vendo, Pita! Vamos tá lá, prestigiando essa festa aí, aqui no Barracão, em Sorocaba, no Barracão Cultural. Quinta-feira, DJ Pita e DJ Sobrinho numa batalha. Vai ter uns MCs também, como é que é a parada? Vai ter o show com o X da Questão, Roda de Break. Vai ter a Jaque falando sobre o... Sobre o negro, sobre o Malcolm X e tal. E mais a batalha de DJs, ó! Tá aí! Pra quem quiser conferir online também, a gente vai estar transmitindo o True School Brasil, apoiando total as iniciativas do movimento hip-hop aqui em Sorocaba. E a parada é o seguinte, o campeonato também tá chegando perto aí... Ah, dia 25 agora já! Faltam duas semaninhas aí, a gente vai estar lá representando o Sorocaba lá. É o campeonato amador de DJs aí que tá rolando. E também a gente vai estar lá prestigiando e torcendo pelo DJ Sobrinho, pelos DJs do interior, do Brasil em geral, pra que venha aí a nova geração quebrando tudo. Na paz do Grooveman, estique à vontade, tá em casa total. True School Brasil agradece de coração sua presença sempre. Na paz do Grooveman, DJ Sobrinho, on Turn Tables, right? Nossa, música e agilidade. Vai ser! A paz do Grooveman, DJ Sobrinho, on Turn Tables, right? A paz do Grooveman, DJ Sobrinho, on Turn Tables, right? A paz do Grooveman, DJ Sobrinho, on Turn Tables, right? A paz do Grooveman, DJ Sobrinho, on Turn Tables, right?